Capelinha, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pra ir até o bairro Maria Lúcia. Como é que é, diretor? Ah, é? Ué, então vem cá, deixa eu ver o que é que é, ué. No local, os militares fizeram a captura de uma jiboia. Um metro e meio lá, Moninha. Tem a criança? Deus, é mais. É o Fantônico que vai falar aqui, deixa eu ver, cadê? Alô? Ah, rapaz, parabéns pra mim, né, Fantônico? É pra você. Canta o parabéns pra mim aí, Fantônico. Ele ganhou um bolo também, rapaz, olha só. É, ué. Você tá achando que é só você, é só o Felipe Ribeiro que vai ter bolo aí? Não, tem bolo aqui também. Rapaz, agora o Felipe daqui, o Felipe Luiz, mas tá com o olhinho comprido nesse bolo aqui, Nicolmete. Você imagina a dificuldade que tá, porque ele tá doido pra tirar uma fatia do bolo. E não é bolo cenográfico não, viu? Até chegar mais pertinho aí da câmera, enquadrei, meu filho. Só pro Nicolmete aí, só pra fazer uma figuinha no Nicolmete aí, só pra ele ver como é que é a questão do bolo. Não é dificuldade, mas vai, viu Nicolmete? Fantônico? Ah, isso. Você lembra? Oi. Você lembra do Edinho que trabalhou aqui, que é o pai do Lamonier, inclusive o Edinho falava que é um bolo cinematográfico. Não é cenográfico não. Fala da jibóia aí, Fantônico, que você entende desse negócio. Epa, peraí, peraí, peraí. Quem entende de cobra aqui, não sou eu não. Quem entende de cobra aqui é o Vitor Cui, que tá lá no Leblon, no Rio de Janeiro. Você que outro dia deu uma aula aí de capturar. Mas a jibóia é o seguinte, Nicolmete. Essa jibóia, ela foi capturada no pátio de uma empresa e a proprietária do estabelecimento acionou os militares do Corpo de Bombeiros para capturar o animal que foi levado para o habitar. O detalhe, Nicolmete, é que a jibóia, ela não é venenosa, mas a picada pode causar muitas dores e trazer alguns traumas para a pessoa. Os bombeiros com a técnica, os bombeiros lá de Capelinha, com muita técnica, soltaram a jibóia, meia desconfiada, depois de tanto balanço, depois de ser capturada. Mas ela foi saindo e voltou para o seu ambiente. E não citaram aqui na matéria, mas a jibóia tem uma outra arma, viu, Nicolmete? É o hálito. Ela tem um hálito um pouco desagradável. Você não queira imaginar o quanto é desagradável o hálito da jibóia. Isso em função dos hábitos alimentares que ela tem. Então, a proprietária dessa empresa fez a coisa correta. Viu o animal, um animal de um metro e meio, acionou o corpo de bombeiros para capturar a polícia ambiental e ela foi devolvida ao seu habitar. Isso porque a jibóia, ela é um importante animal para o equilíbrio do meio ambiente. Então, essa proprietária fez a coisa certa. E esse animal foi preservado e a natureza agradece o equilíbrio. E isso é muito importante, Nicolmete. Antônio, e qual que é a diferença, então, porque eu não entendo, da jibóia para a sucuri? A jibóia também come animal maior? Parece que ela tem uma força para enrolar a presa e estrangular. É isso ou estou confundindo aqui, as serpentes? A sucuri é mais típica para esse tipo de situação, de imobilizar e matar suas vítimas por asfixia, por estrangulamento ou por contorção. A jibóia, ela tem essa característica, mas não é muito comum, não. Ela é até um pouco mais dócil do que a sucuri, segundo os entendidos no assunto. É, e agora eu achei interessante você falar o negócio do hálito da jibóia, né? É. Agora, como é que a pessoa fica... A pessoa fica perto da jibóia para sentir o hálito, Antônio? Para que é isso? Não, Nicolmete. Deixa eu te explicar por que que eu... Porque eu já acompanhei algumas capturas de jibóias aqui em Teoflotone pela Polícia Militar de Meio Ambiente e no afã do ataque ou quando ela se sente acuada, ela reage e numa dessas vezes eu tive a oportunidade de ver ela chegou a cravar os dentes na grade da gaiola de captura e solta um hálito nada agradável, viu, Nicolmete? O senhor de casa até escutou combinando com o Lamoni assim, eu falei assim, eu vou pegar ele aqui, quer ver, ó? Depois de tudo que você falou aí, você não entende, então, do assunto. Beleza.